Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? 0800 777 7000. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital de alta resolução e ainda um produto que tem as mesmas funções que o iPod, você tem que ligar agora, porque na Tecnomania você vai ter tudo isso e muito mais, acredite, por menos de R$ 1,00 por dia e direto no boleto bancário. É isso mesmo, você vai ter agora a sua TecPixi DV12, a filmadora mais vendida do Brasil. São sete equipamentos digitais por menos de R$ 1,00 por dia. Você liga agora e ganha R$ 360,00 de desconto na hora. Ligou, ganhou. E essa parcela de R$ 39,90, esquece, ela cai agora para R$ 29,90. E sem nenhuma complicação, é tudo no boleto bancário. Você não precisa ter cartão de crédito nem comprovante de renda. É fácil, é só ligar agora. 0800 777 7000. São sete equipamentos. Ela filma com áudio e tem a tecnologia da TV digital. Fotografa com até 12 megapixels. Também é gravador de áudio, webcam, pendrive e ainda funciona igual a um iPod com vídeo. E já vem com controle remoto e fones de ouvido. E nunca mais você gasta dinheiro com filme, revelação, nem fita de vídeo. É tudo digital. Tudo isso por menos de R$ 1,00 por dia no boleto bancário com R$ 360,00 de desconto na hora. Mas você tem que ligar agora. 0800 777 7000.